Como forma de evitar novas quarentenas, países da União Europeia já podem adotar o certificado digital anti-Covid. Uma votação no Parlamento garantiu nesta quarta-feira a aprovação final do projeto. Agora, espera-se que a medida facilite as viagens dentro da União Europeia a depender dos Estados colocarem a iniciativa em prática antes de 1º de julho. A votação de terça-feira terminou com o projeto aprovado por 546 votos a favor, 93 contrários e 51 abstenções. Três documentos devem certificar que o portador foi plenamente vacinado contra a Covid-19, apresentou resultado negativo em um teste ou se tornou imune depois de ter sido infectado. Os certificados serão emitidos gratuitamente nos formatos digital ou em papel. A expectativa é que a regra permita evitar a imposição de novas quarentenas nos países de destino. O comissário europeu de justiça, Didier Rendes, estimulou os países do bloco a emitir os certificados de maneira imediata para evitar problemas burocráticos com a chegada do verão no continente. mas durante contra o dinheiro e freio de justiça, em 스jabon o conversation o influenciou a verão no futuro gore kingdom Nath. Obrigado.